Bem-vindos hoje, mais do que nunca, dentro da nossa pontualidade atrasada, né? Não sei por que, gente, virou tradição já começar pontualmente com 3 minutos de atraso, então desculpa aí, mais 3 minutos eu acho que tá tranquilo, né, gente? O pessoal atrasa pra caramba aí, quando atrasa ainda fica enrolando um monte, aqui é só 3 minutinhos, depois a gente senta o reio e vamos pra cima desse mercadão, tá ok? Então hoje eu não quero me estender muito aqui no blá blá blá, porque a gente tinha combinado aqui de traçar algumas coisas no SP500, depois quero literalmente dar um pulinho aí no mercado, tem poucas coisas que eu quero olhar, mas são coisas relevantes e eu queria dividir com vocês uma visão que eu tive aqui, eu acordei ontem pensando nisso, precisava evoluir um pouquinho antes de sair falando besteira, mas queria dividir com vocês uma visão que eu tô aí a respeito do Bitcoin, quem sabe dá certo, quem sabe não dá certo, quem sabe é isso, quem sabe é outra coisa, mas assim, dentro daquele portfólio que a gente tem de possibilidades aí, eu vou colocar uma possibilidade aqui também, né, quem sabe dá certo. Bom dia, Marcos, beleza? Meu caro, então é, vamos discutir possibilidades, tá ok? Primeira coisa, SP500, deixa eu deixar aqui o meu ikimoku aqui na tela, porque tem uma, teve uma pessoa uma vez que falou assim, nossa senhora, mas tem muita linha nesse gráfico do Augusto aí, que porcaria que é esse, então eu quero dar uma limpada aqui com vocês e mostrar coisas que a gente traçou no passado, por que que elas estão aqui, né, e obviamente já ir tirando o que não serve mais, né, mas ficam algum aprendizado, só queria comentar com vocês que é o seguinte, tudo que eu tracei aqui, eu tracei antes de acontecer, eu não tracei depois de acontecer, e eu vou deixando até para a gente poder ver se faz algum sentido as coisas que a gente desenha aqui, ou se não faz, né. Então aqui, olha, não sei se você lembra, lá no meio do ano passado, a subida do SP500 sem volume nenhuma, havia desenhado aqui algo que poderia ser um canal, e você pode até dar uma olhadinha no seguinte, cara, isso aqui você pode ter entendido ele como um canal, ou até como uma cunha aqui, nossa amor, achei que você ia vir trazer café para mim, aí você não trouxe, não, não trouxe café para mim. Então eu desenhei um canal, poderia ter desenhado uma cunha também, e essa daqui é a mágica do Price Action, tá. Bom dia, Leo, bom dia, Michel. Então Price Action, gente, quando você ver algum vídeo de Price Action por aí, é uma merda, tá, porque quando você desenha o que já passou, porra, é muito fácil, né, quando você está desenhando o que está rolando ali agora, aí sim a coisa complica um pouco, né. Bom dia, meu amor, muito obrigado pelo café, viu. Nossa, mas você tem que vir aqui, amor, e falar que nem eu, começo assim, que me dá logo cedo. Não importa o quanto eu fui no sertanejo, bebi e dancei com as moças, eu só dancei ontem, tá. Ontem foi, não, sempre eu só danço, não foi só ontem. Você chega aqui e fala, Bom dia. Pessoal, bom dia, e manda ele para mim. Então, desenhar em algo que já está pronto aqui é muito fácil, né, mas, é, conforme o preço vai evoluindo, eu não sei quem que teve a oportunidade de participar da live, né, sobre o Ecof, que eu faço tudo sozinho, que eu fiz essa semana aí na quarta-feira, que subiu para o YouTube ontem, 8h30 ou 9h30 da noite, eu não lembro direito, e tantas outras vídeos que eu faço com essa pegada, de ir desenhando a coisa à medida que o preço evolui, não é tão fácil você desenhar com o preço na tua frente, igual os vendedores de curso fazem aí, né, quando o gráfico já está pronto. Mas, enfim, só para poder dar uma cutucada. Aqui a gente já pode tirar tudo isso, né, já, vocês já acreditam em mim, o negócio já aconteceu. Depois a gente tem aqui também uma outra cunha, né, aqui já mais cara de cunha, que também rompeu, veio para baixo, beleza? E uma coisa que eu sempre digo aí para todo mundo, é o seguinte, cara, não vai querer inventar indicador, não vai querer inventar setup, se o básico, que é o price action, você não sabe traçar, tá? É normal, você não tem a obrigação de saber traçar nada, né, até por isso que a gente vai buscar conhecimento. Mas, assim, o que me irrita às vezes é o seguinte, o cara quer o indicador XPTO K2 V5 destruidor de mente. Só que o cara não sabe nem traçar o price action. Às vezes o cara vai achar esse indicador um lixo, e se ele soubesse só um pouquinho de price action, ele veria como o indicador é top demais, né? Aqui você vê, ó, que lindinho, ó, é uma Fibonacci que foi traçada daqui até esse topo do SP500, e a gente vê que o preço voltou, corrigiu o ponto 5 e foi, né? Então, podemos apagar também, tá? Essas linhas aqui, elas são mais capciosas, né? Então, eu preciso dar um zoom aqui e mostrar para você que essas linhas são bicos de Kimoko aqui, ó. Tchum, tchum, tá vendo a novem de Kimoko aqui atrás? Isso aqui é um bico de Kimoko. Lembrando que, pô, tem um vídeo aqui só para falar de bico de Kimoko, e não é quina de Kimoko, né? Isso aqui é uma quina, isso aqui é uma quina, isso aqui é uma quina. Bico tem que fazer assim, ó, tem que fazer a montanhinha que a gente desenhava na escola, né? Na aula da professora, da professora de artes da tia Maricota, tá? Não pode, ó, isso aqui não é bico de Kimoko, isso aqui não é, isso aqui não é, é assim, ó, é o biquinho, né? E o legal dos bicos de Kimoko, né? Você pode desenhar isso aí em qualquer gráfico, em qualquer ativo, é que aparentemente existe um respeito sim, né? E quando os bicos, as linhas de bico se encontram, acontece alguma coisa, né? Olha só, por exemplo, essa linha aqui, ela veio daqui, ó, opa, deixa eu puxar aqui, ela veio desse outro bico aqui, ó, tá? Veio desse outro bico aqui, então eu vou apagar aqui, você já viu que o negócio tem utilidade, é como tudo na análise gráfica, né? Ah, o cara começa a desenhar a linha de Kimoko, e acha que o preço é obrigado a respeitar ela, ela não é, mas a chance dessas linhas surtirem algum efeito para o preço é incrivelmente alta, tá? Essa linha que você está vendo aqui, ó, é a famosa linha do rompeu, tá? Essa também pode sair que é a linha de tendência de baixa, que vem desde lá da all time high, tá? Então, essa aqui também, o preço rompeu com tudo aí, foi para cima, não deu bola para ninguém, também tchau para quem namora, que agora perdeu toda sem ventia. Nossa, estou um pouco rouco hoje, né? Devia ter tomado menos cerveja e mais cachaça ontem, né? Bom, aí aqui eu tenho outras, o bico de Kimoko aqui, bico de Kimoko aqui, e bico de Kimoko aqui gerando uma linha, tá? E aí a gente pode ver também, ó, toda vez que, é muito engraçado, cara, na verdade a linha do bico de Kimoko, ela não é uma linha LTA, ela não é uma ETB, ela não é nada disso, mas o que é muito curioso é, toda vez que o preço encontra essa linha, ela apronta alguma coisa. Por exemplo, no cruzamento dessa linha, deu um baita pump, quando chegou nessa linha, perdeu a força, tá certo? Dessa linha não conseguiu passar tão fácil. Então, é isso que é legal a gente olhar, tá? Então, essa daqui eu posso arrancar fora, arrancar fora, que também não serve para mais nada. Aqui também eu vou arrancar fora. Aqui, gente, ó, opa, aqui, ó, foi a história do Smart Money, acompanhando a quebra de estrutura de mercado. Posso apagar aqui também. Olha como vai ficando mais limpinho. E essa aqui eu não vou apagar ainda não, tá? Essa eu não vou apagar ainda não. Por quê, ó? Deixa eu pegar, inclusive, e estender aqui, ó. Essas daqui são duas linhas ali, dos dois bicos de Kimoko, que se você não estiver vendo no gráfico, eu já vou te mostrar. Estão aqui, ó. Até dá uma ajeitadinha aqui, deixa eu ver se tem que dar uma ajeitadinha. Ah, tá razoavelmente bom, né? Tá tão torto assim, não. Beleza? E você vê que parece, parece que o preço usou isso aqui com uma bela de uma fonte aí para poder subir, né? Vamos ver se tem alguma outra, algum outro bico de Kimoko mais recente aqui que mereça nosso destaque. Isso aqui tem, mas já passou, né? Tá vendo aqui, ó? Isso é um bico de Kimoko. É, parece que não tem mais nada assim, tão, tão relevante para a gente poder retestar, tá? E cá está o nosso amigo SP500 e esse trem aqui, tá? Aqui também tem um outro canalzinho que é a história que eu sempre brinco da caixinha, que é uma brincadeira com o ICOF, tá? Surgiu de o ICOF, beleza? Mas, enfim. Hum! E cá estamos com o SP500 aqui, com o preço caindo e o volume caindo também, tá? Então, o que que é essa linha? Nem lembro que é essa linha aqui, foi algum discurso, alguma coisa que teve aí. Então, podemos tirar também. Opa! Sai daí, filho! O que está acontecendo aí? Aí, beleza! Tá? E cá estamos com o preço do SP500 e agora o que que é interessante, gente? Dá uma olhada no order block aqui e foi exatamente onde o preço parou aqui, tá? Agora, dá uma olhada aqui nesse ponto de liquidez que o gráfico não fez nada quando encontrou ele. Isso aqui não prestou para nada, tá? Para nada. E agora a gente tem aqui, ó, uma order block no diário, vindo lá de 20 de abril e é onde o preço está mostrando alguma fraqueza, tá? Ainda não foi caçar o topo da liquidez aqui em cima, mas foi onde resolveu bater order block novamente mais um pouquinho aqui em cima. Hum! Se vocês olharem, gente, se vocês tentarem assim pegar em termos de preço, existe uma coincidência incrível, tá? Existe uma coincidência incrível. Eu vou pegar aqui e vou colocar do... Deixa eu rachar o gráfico em dois. Não vou ficar besta com isso. Como você configura Ikimoku para ficar assim? Brother, cara, assim, segredo zero, o look. Mas é isso aqui, ó. Vem cá. Deixa eu pegar aqui. É que assim, esse indicador que eu estou usando aqui, tem outras coisas aí nele, porque eu programei ele, tá? Mas o indicador básico está aí. Está dentro do código. Deixa eu pegar aqui, ó. Bom, Lucas, espera aí. Eu vou fazer diferente. Deixa eu pegar um gráfico qualquer aqui, ó. Deixa eu pegar um preço qualquer aqui e te mostrar do zero. Muito melhor. Eita, peguei errado. Eu acho que não tem nada aqui. E deixa eu colocar o indicador. Pô, o cara faz a pergunta, a gente tem que responder. Vou pegar aqui o Ikimoku, tá? Técnico aqui do trade-in-view, sem nada, tá? E ele vem assim, né? Beleza? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu só mudo o visual dele, ó. Eu me interesso demais pela nuvem look, tá? Então, eu tiro a linha de conversão, tiro a linha base e tiro a lagging. Só fico com a lead span A e B, tá? Eu pego aqui e coloco um verdinho, mais verdinho. Na verdade, nem coloco. Eu tiro a... Desculpa, assim. Aí eu venho aqui e mudo um pouquinho o background. Vou colocar aqui uns 30%. Geralmente, deixo uns 25. Tá bom aqui, 26. Cara, é só isso que eu faço, tá? É só isso que eu faço. E eu adoro ter esse treco aí no gráfico. E aí, Vieira? Bom dia! Tá? E aí, eu gosto de procurar. Eu não vou me estender muito agora, não, tá? Sobre o assunto. Mas aí, cara... E Kimoko, velho? Tem tanta coisa aqui dentro de Kimoko. Só essa nuvem aqui, ela tá falando aqui sobre... Sobre compra. Tá falando aqui sobre sobrevenda. Tá falando aqui sobre possibilidade de reversão. Tá falando aqui com possível suporte ou resistência. Tá ok? Essas linhas muito inclinadas funcionam como LTA, como LTB. E, obviamente, tem uns bicos de Kimoko. Se você acha que bico de Kimoko é um negócio que acontece toda hora, e por isso que eu desenhei tanto lá no SP500, se você olhar em todo esse gráfico aqui, não tem nenhum. Não tem nenhum em toda essa nuvem vermelha. Aqui em cima também, já batendo o olho aqui, eu não vejo nenhum. Beleza? Resolveu aí, Luke? Então, bora pra cima. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar pra esse gráfico aqui. É aqui um Bitcoin mesmo que eu quero, só que eu não quero Bitcoin assim. Eu quero Bitcoin em candle. Que estranho que tá isso aqui. Mas não tem problema não. Aqui. Embora, embora, o SP500 e o Bitcoin, eles vêm se comportando de maneira muito diferente nos últimos dias, e eu tenho falado sobre isso, o nosso amigo SP500, ele esbarrou e voltou aqui no nível de abril de 2022. E o BT Coin esbarrou no nível aqui de junho de 2022. E teria que subir mais um pouquinho aqui pra chegar aqui, pelo menos em maio. Esse próximo order block aqui, é março de 2022, aqui que tá muito pertinho. Abril, aqui, maio. O SP500, ele já deixou o nível de maio pra trás. E o Bitcoin ainda não chegou nem perto, não conseguiu nem romper ainda o nível de junho. Na verdade, maio, quando eu digo maio, gente, eu tô me especificando a isso aqui, tá? Ao início de maio ali. O Bloody May, onde voou sangue pra todo lado. E é engraçado que o Bitcoin ainda não chegou lá, mas o SP500 já chegou lá. E eu fico assim, perguntando, né, por que será? Será que o Bitcoin, será que o SP500 tá antecipando o movimento do Bitcoin? Ou será que realmente o SP500 tá com mais força do que o Bitcoin? Essa é uma pergunta aí pra gente carregar. Eu sempre olhei muito os dois, um do lado do outro. E eu tô confuso, de verdade. Se bem que eu conversei aqui esses dias com vocês e pode estar rolando o maior short squeeze da década no SP500. Tá ok? Ô, Luke, bom dia, meu cara. De novo, muito obrigado por seguir a gente aí, cara. Beleza? Mas justamente por isso, agora o meu gráfico do SP500 tá um pouco mais limpo. Né? E eu tô... E pra mim, assim, o que é mais relevante no momento aqui é essa Fibonacci, tá? E agora sim, eu quero fazer aparecer aqui o SP500. Eu vou tirar as fractais aqui, eu não quero elas me atrapalhando muito, senão fica muita informação no gráfico. Então, deixa eu tirar a EMA 34, 144, 305. Tá? E assim, preço subiu bonito, tá? Não tô vendo nada em Iquimoku que eventualmente possa fazer o preço desabar nesse momento. Porém, como o preço ficou muito longe da nuvem, né? A gente sabe que uma hora o preço tende a se aproximar dela aqui, né? E é muito engraçado que existe uma confluência aqui, que eu desenhei agora, eu vi agora, tá? Tá? Aqui bonitinho com o 382 de Fibo e a nuvem. Então, não sei se o preço vai lateralizar, vai vir até aqui. Vai depender da velocidade que o preço vem, ele vai primeiro tocar nessas linhas aqui de Iquimoku, né? Que são os fundos, pra depois tocar aqui na nuvem verde. Tô muito curioso pra ver o desenrolar. Naturalmente, né? O preço deve se aproximar dela. Então, pode ser que demonstre assim aqui, daqui pra frente, uma certa canseira do SP500. Beleza? Mas, no frigir dos ovos, isso aqui não significa nada, porque o Bitcoin tá fazendo o que ele bem entende, né? Dá uma olhadinha rapidinho, eu tive que fechar um contato de dólar ontem. Pô, eu fiquei triste, chorei, cara. Olha isso, gente. Dólar 4,77. Pô, patrão, todo mundo achava que você ia destruir o Brasil, patrão. Faz alguma coisa aí pra esse dólar subir aí, ó. Lança uma medida que vai desagradar o mercado aí, pra todo mundo querer, pra todo mundo catar os dólares e ir embora, né? Mas a verdade é que o dólar aqui caminhando lindamente pra order block aqui, formada lá em junho do ano passado, tá? Rompeu o LTA gostoso, com reteste e tudo, e veio aqui tocar no order block. Vamos torcer pra segurar aqui, né? Porque tá feio, eu não sei. Você que é trader aí, que precisa realizar lucro, que precisa, né, pegar aí os dolarzinhos dos trades e trazer aqui pro mercado, pro mundo real, né? e fechar esse contrato aí, tá? Porra, meu, a gente tá sofrendo, cara. Esse dólar tá feio demais. E olha o índice do dólar aqui, ó. E olha o índice do dólar aqui. Fraco demais, mas dá pra perceber claramente que, meu, o real tá ficando forte, cara. Tá? Porque o índice do dólar ontem já deu um belo de um pump, mas ele não tá mostrando aqui a mesma fraqueza que a gente viu lá, né? O real aqui, meu, o brother, o patrão aí tá resolvendo, hein, gente? Ô, Ivo, ô, Ivo, não faz pergunta difícil que eu respondo, Ivo? Não faz pergunta difícil. Tô falando pros traders, é. Vem cá, eu vou te mostrar um negócio aqui, ô, Ivo. Tá? Olha como eu vou sair disso. Deixa eu vir aqui no Discord do Noob Sharks. Deixa eu vir aqui no Discord. Eu vou buscar, eu vou buscar uma ajuda aqui no Discord, hein, de uma coisa que não tem nada a ver comigo. Não fui eu quem fez, não é culpa minha, então não me xinguem, tá? Cadê aqui, ó, small talk. Cadê aqui, ó? Carro capota com quatro pessoas e um trader. Respondi a pergunta, não? Eu acho que eu já respondi a pergunta pra você aqui, né, Ivo? Tá? Tipo assim, as pessoas não tratam a gente como pessoas, então eu não vou tratá-las como pessoas também, eu quero que se lasque os brasileiros. Mentira, gente, mentira, mentira. Mas, ó, Luke, isso aí é verdade, tá? O Brasil tá controlando muito bem a inflação. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui já tem um tempo, que é o seguinte, acho que foi ontem, foi a semana que eu falei ainda, hein, que lá na época do Sarney, né, naquela época do fim da ditadura, aquela zona toda, o brasileiro aprendeu a lidar com a inflação, né? O brasileiro, ele ganhou uma habilidade e ele ganhou, né, uma desabilidade, vamos chamar assim, muito forte, né? A primeira habilidade foi a habilidade de lidar com a inflação. Lá, pra quem não é desse tempo, cara, eu lembro até hoje, minha mãe acordava logo cedo quando era dia de pagamento, às vezes a gente nem ia pra escola, a gente ia direto pro banco com ela, tá? Aí chegava lá no banco e ela recebia um envelopinho com dinheiro, aí a gente corria pro mercado, lá no mercado fazia todas as compras, voltava pro banco, pegava e pagava água, luz, telefone, essas coisas, e tinha que botar o dinheiro já no banco pro overnight, porque se o dinheiro ficasse no bolso, né, já era de um dia pra outro. E talvez com esse aprendizado no passado e a gente ter sobrevivido a isso, né, você vê a nossa irmã argentina aí, cara que, puta, mas toda hora eles se ferram com esse negócio de inflação, eles não aprenderam ainda, a gente aprendeu, né, então o Banco Central, ele sabe como lidar com isso hoje, talvez por conta das merdas que aconteceram no passado, tá? Só que o problema é que essa época trouxe um problema pro brasileiro, o brasileiro até hoje, talvez agora essa geração que tá chegando aí nos 20 anos, nos 25 anos, talvez ela cabe com essa herança. Eu tô vendo o pessoal mais novo muito melhor do que a minha geração nos 20 anos de idade, aprendendo a trabalhar com dinheiro, aprendendo a se planejar, aprendendo que existe o amanhã, né, porque a gente viveu na cultura de que não existe o amanhã, né, hoje era cruzado, amanhã podia ser cruzado novo, depois podia virar cruzeiro, depois cruzeiro novo, depois cruzeiro com cruzado, aí cruzava os dois, enfim, né, e os Estados Unidos, a Europa, esses caras não passaram por isso recentemente, eu digo recentemente nos últimos 50 anos, então eles não estão aprendendo a lidar com isso ainda, e você tem toda a razão, viu, Luke, tem toda a razão, e vou, eu vou te falar uma coisa, cara, sabe, eu sou um cara comercial, tá, durante muito tempo da minha vida eu sempre fui comercial, e o cara comercial é o seguinte, ele joga do lado que lhe favorece, é o cara mais volúvel, tá certo, que existe na fase da terra, o cara chega lá num cliente, meu, porra, a empresa, o escritório do presidente todo verde, o cara é palmeirense, eu também sou palmeirense, e blá, 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 aqui não sei o que lá, tá ok, porque tem quem tá jogando, puta, porque o Palmeiras é foda, essa história do Mundial, aí é blá, blá, você vai no cara da reunião da tarde, é tudo preto e branco, é Corinthians, porra, porque o Corinthians é foda, porque Corinthians tem os Mundial, que os palmeirenses é tudo viado, sabe, eu sou assim, cara, eu jogo no meu time, entendeu, a mim custa perceber porque não passei e não passo por isso, aqui ninguém percebe nada de câmbio, você tem um analfabeto e faz conta sem pensar, cara, a gente brinca, gente, eu vou contar uma história triste, tá, vou contar uma história bem triste aqui antes de seguir, primeira dama trabalha no sistema público de ensino, né, e você vê molecadinha, cara, muito bom de conta, e se eu te disser porque elas são boas, de conta, você vai se assustar, é porque elas precisam fazer conta, porque muitas vezes e muitas delas levam um negocinho lá e tem que vender e tem que pegar troco na mão e tal, sacou ou não? Meu, o brasileiro é muito bom de conta, de curto prazo, tá, o brasileiro é muito bom de conta de balcão, eu estou achando que o BTC está formando um padrão de chiqueira, puta boa, Marcos, vamos voltar aqui para a vaca fria, então é o seguinte, o brasileiro é bom de conta de balcão de padaria, há quanto que deu, 10 reais, toma aqui 8, não sei o que lá e tal, agora, conta de juros simples, juros compostos, planejamento de longo prazo, e etc e tal, aí, você botar 4 operações para o brasileiro fazer, ele faz, você pedir para ele calcar, vai fazer o financiamento de um carro, pedir para ele fazer a conta desse financiamento, não faz não, tá, bom, seguinte, deixa eu dividir isso aqui com vocês, eu bati um papo sobre isso na área de membros ontem, tá ok, porque eu estou com uma visão aqui do Bitcoin, Marcos, vamos ver se você vai concordar comigo, beleza, essa história do Multial, não vou entrar nesse mérito não, tá, gente, estava discutindo isso aqui ontem na, acho que foi na área de, no chat de membros, ah Augusto, eu quero participar do Discord, cara, você é super bem-vindo no Discord, deixa eu pegar aqui os links para te mandar, se você quiser participar do Discord aqui, é, olha só que interessante, eu vou, eu vou apagar isso aqui, para ficar mais fácil da gente entender, e eu já entendi o que você falou, tá Marcos, mas assim, só de dar um bisu aqui de leve, eu estou achando que você está antecipando bastante isso aí, será que não está muito antecipado isso aí por enquanto? Então vamos lá, deixa eu ver, deixa eu tirar essa Fibonacci também para ficar melhor, e deixa eu tirar essa Nuvem de Kimoko aqui para ficar melhor também, o resto eu não posso tirar, tá, esse Order Block aqui eu preciso deixar aqui, e aqueles lá em cima também, tá, seguinte, Bitcoin ele pegou e printou aqui, opa, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, é isso aqui que eu quero, desse fundo, desse pullback aqui, até essa caranguejada aqui, printou aqui 27%, legal ou não? Beleza? Depois de printar esses 27% aí, ele andou de lado aqui, 4 dias, beleza? E depois disso aqui, ele jogou aqui, mais, ah não, perdão, peguei errado, esse aqui é só de período, por que você não pega esse aqui, né imbecil? Ah não, pode ser, mas pode ser esse aqui, vai, printou aqui, vai, mais ou menos 14%, beleza? Aí ele fez uma onda, uma segunda onda, corrigiu e foi, tá? Aí, aí, o Bitcoin veio aqui desse fundo até aqui, printou 26%, eita, 27,26, né? Interessante. Aí veio aqui, olha que bonitinho, aqui foi mais precoce, tá dizendo 2%, mas na verdade foram 3 velas, foram 3 dias aqui, tá? E depois da caranguejada, depois da caranguejada, até o topo, 26%, puta que pariu, que coisa de doido, né? Beleza? só que talvez não seja isso, tá? Talvez não seja isso aqui, beleza? Aí ele, não, é isso, desculpa, é isso mesmo. Aí depois pegou, deu uma corrigida, tá certo? Deu uma corrigida aqui, e agora, curiosamente, ah, eu gostei, não está igual, eu sei que não está igual. Bitcoin printou aqui, mais ou menos ali, 20%. E a pergunta é a seguinte, né? Será, será, que vem mais, é, mais um tantinho aí, gente? Será que vem mais um golinho aí? Vamos ver o que pode vir aqui, ó. Se vier mais 14, ele vai bater ali nos 34 mil dólares, né? Se vier mais 26, a gente vai lá nos 37 mil dólares. De qualquer maneira, a gente chegaria muito perto de preencher o gap CME. Sacou, não? E aqui? Eu fiquei vendo isso aqui na minha cabeça, tá? Essas linhas amarelas, são indicadores das liquidações, tipo liquidation levels. Deixa eu ver aqui. Essa linha amarela aqui, ou, 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 essas duas linhas aqui que estão vindo aqui, ó, desde longe. Só me dá um, só me dá uma luz aí, tá? Então, isso aqui é uma grande probabilidade. Mas o que eu acho de verdade aqui, gente, que o Bitcoin, independente se isso daqui é verdade ou não, se vai dar certo ou não, é, é bem provável que o Bitcoin dê uma caranguejada aqui, tá? Depois de um movimento, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Depois de um movimento forte, é bem provável que o Bitcoin dê uma caranguejada, tá? Já ficou sem andar ontem, hoje já não tá mostrando aquela animação toda, né? Quem sabe aí a gente vê o próximo movimento, seja pra cima, tá? Deixa eu ver. É... Ou o que? As del Olgne mesmo, não? Ixi, uma LTA aí nos 37, peraí. Isso aqui, ó. Não, perdoe, o que que tem lá nos 37? Aqui, essa aqui, ó. Essa lilás, assim, bonitinha. Porque eu juro que eu não tô vendo linha amarela aqui, cara. Tô vendo aqui duas VWAPs, amarela tá aqui, a POC do perfil de volume, e aqui duas VWAPs. Me ajuda aí, cara. LTA nos topos, se desenhares. Peraí, deixa eu ver de novo, acho que eu tô ficando... Essas linhas amarelas são indicador das liquidações, tipo de liquidação, ou o quê? Uma LTA vai nos 37, o POC, eu tô ligado, laranja. Ah, tá, as laranjas, VWAP isso, tá? Cara, eu não vou conseguir te explicar agora o que que é VWAP, mas eu vou te mandar um treco aí, tá? VWAP, ela é uma média simples, ponderada por volume, que começa a calcular essa média no ponto em que você traça ela. Então é o seguinte, elas estão traçadas aqui na all-time high do Bitcoin, e estão traçadas nos dois fundos que ainda fazem sentido no Bitcoin, que é o fundo de 2018 e 2015, se eu não tô enganado, porque a gente fez isso junto aqui, 2018 e 2015 lá embaixo, é isso mesmo. E existe a teoria de que elas são linhas de preço médio do mercado, e qualquer rompimento delas tem que ser com muito volume, tá? Beleza? Bom, eu não esqueci do que você falou, Marcos, mas já que a gente tá falando de Bitcoin, eu quero mostrar um negócio aqui importante. Cadê aqui, que eu falei que eu ia comentar hoje. Vocês viram isso, gente? Uma nova exchange de cripto dá a SEC o que ela quer, tá? Só que essa matéria, quando eu coloquei aqui, eu não sei porquê, lá no Barons, ela tava completa, tava dando pra ver tudo. Agora só dá pra ver se você fizer a sua subscrição. Então eu vou colocar aqui, ó, EDX Market. Exchange. New Exchange. Eu acho que tem uma matéria na Coin... É isso, no Coin Telegraph. Olha isso que tá nascendo, gente. Olha isso que tá nascendo aqui, ó. Senhores, Citadel, Fidelity, Sosfab, estão por trás de um novo big player do mercado. Vocês viram isso, gente? Cara, quem diria que os caras que mais meteram pau no Bitcoin nos últimos tempos, meio que se juntaram pra montar uma corretora de criptomoeda justamente fazendo tudo que a SEC manda fazer. Por isso que eu não acredito em merda de notícia nenhuma. Na minha cabeça já veio o seguinte, né? Será que a SEC infernizou tanto essas corretoras justamente pra dar mais força pra essa? Deixa eu mandar essa notícia aqui pra vocês aí. Cara, qual é o sentido disso? E aí vem uma grande notícia e essa grande notícia é o seguinte. E eu já comentei aqui pra vocês mais de uma vez, tá? Que é... Eu não acredito em nada, peraí, peraí, peraí. Não acredito em nada de notícia. As notícias só vêm pra causar confusão, tá? E pra poder tirar você da jogada, mudar a sua visão. Oi? Tenta fazer o desenho da xícara no dia. Não dá muito usão no gráfico? Peraí, ô, Marcos. Não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu não desisti ainda, tá? Eu não desisti ainda. Então, você tá vendo aqui, ó? Já parou pra pensar, gente, que o que eles queriam era realmente fazer as outras corretoras perder força e, de repente, como um salvador da pátria, surge uma nova corretora apoiada pelos maiores fundos de investimento americano com o discurso de que elas obedecem tudo o que a SEC pede e, de repente, gente, dividir com a CME, quem sabe a Chicago Mercantil Exchange leva os derivativos, tá certo? E essa nova corretora leva o spot e manda um banana pra todo mundo, hein, gente? Eu peguei aqui, ó, tá aqui, salvo em algum lugar, meus links são uma zona. Aqui, ó. Tá aqui o treco, aqui, ó. Aparentemente parece ser esse negócio aqui. Eu não achei outro outro site que possa parecer a tal da IDX Markets. Beleza? Principalmente porque aqui, ó, em algum lugar eu vi aqui um discurso bonito dela aqui, ó. Então, aqui, ó, pra você ser membro, gente, você tem que pegar pra encher dado, tem material pra você ler, tá? Tem um monte de coisa aqui e eu fico pensando, será, gente, que é isso aqui mesmo? Pelo amor de Deus, hein? Então, é mais uma prova que eu falo pra vocês o seguinte, cara, eu não tô nem aí pra notícia. Eu não tô nem aí pra notícia, tá? Porque se isso se concretizar, gente, vai ser o maior golpe, né, do ano, né? Vai ser um belíssimo golpe do ano. Ah, o treco aqui do Discord. Cadê aqui o treco aqui do Discord? Gente, eu junto todos meus links aqui num lugar só pra não me perder, tá? Quem quiser participar do Discord tá aí, tá? Lembrando que você não precisa pagar para participar, porque quando você cai dentro do Discord, você já tem aqui as notícias, você tem aqui a área da comunidade liberada pra todo mundo, e aqui o Small Talk que é onde a gente fala besteira liberado pra todo mundo. Aí aqui, independente se você é membro da Twitch ou membro do YouTube, aí tem coisas a mais pra você aqui, que eu não vou explicar agora pra não perder tempo, tá certo? Não vou, mas, cadê? Eu tenho já direto também aqui. Não, não é isso. Aqui, ó. Se você quiser, de repente, saber o que tem aí dentro, eu não vou poder, não vai dar tempo de falar sobre isso hoje. Você pode olhar aqui, ó. Open Inter CME, 24 horas, mais 5%. E aí, beleza, hein? Peraí, gente, que eu vou acabar me perdendo. Deixa eu pegar aqui o que o Marcos falou. Não, antes do que o Marcos falou, eu vou aproveitar só que eu parei pra falar a respeito de corretora. Tem muita gente que tá me chamando no PV, falando, Augusto, OKEX ou BitGET? OKEX ou BitGET? Porque vocês sabem que eu tô fora da Binance faz tempo, primeiro que ela vem perdendo volume, então quero operar onde tem volume, tá certo? Nossa, essa aqui é a minha conta B. Ó, tem um dinheirinho na minha conta B, tem uns 100 dólares. Puta, eu achava que tinha menos. Quanto que tem aqui? Deixa eu ver. As minhas contas B sempre tem... É batata, elas têm 40, 50 dólares, eu acho que tô ficando muito rico, né? Eu abro a minha conta B aí, tem 100 dólares parado, porra, vamos beber essa grana aí. Pô, tem 124 aqui no OKEX. Dá pra pegar, ó, dinheirinho aqui, ó, 50 com mais 50 dá 100, 100 dá 500 mangos, dá pra passar bem no final de semana, hein? Beleza? Mas deixa eu te mostrar um negócio que é o seguinte, isso aqui é importante, tá? Ah, peraí, não, não vou nem abrir, senão vai demorar. Cara, OKEX, tá? Vem aqui no More E você vem aqui em Rewards Você vem aqui na BitGet Missões Bônus Pelo seguinte, na BitGet o nosso link dá 20% de desconto nas taxas Na OKEX, a gente tem 30% de desconto na taxa Por natureza, as taxas da BitGet são um pouco mais altas do que a OKEX Só que, porém, o que acontece? A BitGet está dando muito mais bônus por dia do que a OKEX Então, se você depositar, depósito de qualquer valor Se você depositar 1 dólar, você já ganha 10 pontos Se você fizer 20 dólares em trade no spot, você ganha mais 10 Se você fizer 200 dólares em trade futuros, você ganha mais 10 Se você convidar um amigo por dia, ganha mais 10 Isso aqui é mais difícil porque a gente anda ruim de amigo E depois você pode trocar esses pontos por cupons de bônus Não é dinheiro, é cupons de bônus Que você pode usar para operar Na OKEX, o que acontece? Primeiro que a OKEX eu achei o máximo quando eu fiz o meu cadastro Porque eu fiz o meu cadastro da conta A E depois eu peguei o link que eu recebi deles E abri a minha conta B Para ver se dava certo E foi logo que eu fiz o primeiro depósito Porque disse que tem que ser no mínimo 50 dólares Eu fiz o primeiro depósito e eu recebi 5 dólares de cashback E aí quando eu fiz as verificações de segurança Eu já ganhei uns bitcoins E foi bitcoin no spot mesmo Caiu no dinheiro E aqui conforme eu vou operando Eu estou vendo que a OKEX me dá rebates de desconto nas taxas Ou seja, o canal já te dá 30% de desconto Conforme você vai operando Você ainda ganha rebates Chega um momento que você não paga nada de taxa E eu não sei de onde veio Eu ganhei umas cripto aqui que eu não sei de onde veio Eu até achava Que são as que eu ganhei lá no Que eu ganhei aqui em cima Mas não é Aqui é Aqui talvez seja Mas tem mais outros 004 Mais outros que eu ganhei aqui Eu não sei de onde é Mas a resposta é a seguinte Se você opera com um pouquinho Se você opera com um pouquinho Vale mais a pena Você operar na bitget Porque esses bônus aqui Para quem Porque vamos pensar aqui 200 dólares em futuros De volume Você pegou 10 dólares Alavancou 10 vezes Entrou na posição É 100 Saiu da posição É mais 100 Já fez os 200 dólares Está ok Então é muito fácil Você ganhar esses pontos E depois faturar esses bônus Então a bitget em termos de custo E bônus Ela está melhor para quem opera com um pouquinho Tem a banca ali de 100 dólares 150 dólares e tal Para quem opera com um pouquinho mais de grana Pelo fato de você ter o desconto Nas taxas Mais altos E em uma taxa mais barata Ao que é que está valendo mais a pena Termos de custo Só para dar uma visão Para vocês Beleza Só que para ter esses descontos Nas taxas Eu sei porque Andei planilhando isso Depois posso até Compartilhar com vocês Se de repente Vocês tiverem Não tiverem Augusto Por que você não opera A Binance Nem a Baybit Eu não opero Ambas Porque elas estão Com aquele aviso Que a gente é brasileiro E o brasileiro Quando opera Derivativos lá dentro Está cometendo um crime Essas porra toda Então eu saí fora Eu saí fora Em especial Eu tenho operado mais Na OKEx Por conta do volume Ela está com o cara De ser a segunda maior corretora do mundo E onde vai ter mais volume E mais liquidez Então eu tenho tentado A ficar um pouco mais por lá Mas aí Cada cabeça uma sentença Vocês aí tomem A decisão de negócio De vocês Ok Agora sim Vamos avançar aqui No finalmente do Bitcoin Deixa eu pegar aqui Marcos Vamos ver se é isso aqui Que você está me falando Deixa eu apagar Esse monte de traçado Que eu fiz aí Puta Lu Que eu mandei o vídeo Da VWAP Aí ou não Pronto Agora acho que limpou Puta Se eu não mandei o vídeo Eu mando agora Get shareable link Ah mandei Salvou já Dá uma olhada aí É o primeiro passo Deixa eu ver aqui Vamos voltar O gráfico está mais limpinho Bom pessoal Posso tirar Essa linha de tendência De baixa aqui Esse canalzinho de baixa Não tem mais muito sentido Posso tirar também Esse daqui Que era a quebra de estrutura De mercado Não faz mais sentido Essa daqui também não Essa daqui ainda faz E aqui também E essa order block também Né E eu vou te falar gente Eu Opa O que é isso aqui Um dos maiores erros Que eu cometi aqui Na minha análise Onde eu esperava Que os 23 mil dólares Talvez tenha sido Não olhar isso aqui Talvez se eu tivesse dado Um pouco mais de atenção Para essa linha de tendência Que eu teria comprado Aqui nessa região Aqui dos 24 mil dólares Vocês sabem que eu acabei Comprando lá nos 28 Tá E deixa eu ver Marcos O que você está Agora vou pegar aqui O Marcos Eu acho que o Marcos Está falando isso aqui Eu acho Tá Eu acho Eu acho que ele está Dizendo para a gente Isso aqui É isso aqui Marcos Dá um oi As notícias em cripto Principalmente quando diz Que a moeda vai morrer Eu compro Quando ficam dizendo Que é lua Eu começo a vender Eles manipulam a mente Das pessoas Mas o Marcos Eu entrei numa discussão Aí não Não é isso Então desculpa Marcos Não é isso Então me diz o que eu tenho que fazer Marcos É assim em todo lugar Marcos Eu vou te dar Uma das maiores manipulações Da menos um Da menos um Estou dando menos um Será que é isso aqui Marcos? Me diz se é isso aí É Vê se é isso aí Então vamos lá Vocês se lembram da época Que o governo Abriu a oportunidade Da galera Pegar o FGTS E comprar de ações De Petrobras Será que aquilo não foi Né Não Dá menos um lá de trás Não é xícara invertida O que que é então? Puta que pariu Deixa eu Peraí Gente eu preciso acertar O que o Marcos Tá falando aqui pra mim Ele falou E explicou aqui E eu passei batido Estou achando que o BTC Está formando Um padrão De xícara no Bitcoin Cara eu vou te falar Por que que eu estou Com uma dificuldade Absurda De ver aqui Esse padrão Peraí Nossa Será que é isso aqui Mesmo Marcos? Será Que é isso aqui Que você está falando? Eu acho que agora Eu acertei Eu acho que agora Eu acertei Desculpa Vê o Marcos Como eu tenho Coração de urso Quando alguém fala Em qualquer figura Já me vem na cabeça Aqui É Figura de Berish Né Aê Agora acertei Tá vendo gente Eu tenho um certo Grau de debilidade mental Mas ele não é tão alto Tá Marcos Não tenho que discutir Sobre essa análise É A análise Ela é totalmente Válida Até que ela seja Invalidada Tá Mas é uma visão Muito bonita Também Viu É uma visão Muito bonita Do mercado Tá Seria mais legal Para ela ficar Mais legal ainda Para ela ficar Mais legal Se esse preço Tivesse subido Aqui Nessa região Dos 32 Aqui Ia ficar Mais legal ainda Mas A sua tese É Totalmente Válida É totalmente Válida Principalmente Por o preço Estar fazendo Essa última Pernada da xícara Tá ok É Aqui Né Acima Da VWAP Acima de tudo Quanto é VWAP Por sinal Tá Muito Muito da hora Muito bom Muito bom Curtir Visão boa Tá Então O que a gente Tem que olhar Aqui A outra visão É a seguinte A outra visão É a visão Do smart money Rompemos Order block Temos uma Order block Nessa região Aqui Temos uma Outra order block Nessa região Também Ah Quer ver Pela teoria do marco O bitcoin Vai para quando Quanto Vamos ver Gente Quem é novo Aqui no canal Não acompanha a gente Há muito tempo Ainda mais Agora Eu estou Eu estou transmitindo Pela kik Também Tá Então eu estou usando O restream Então talvez Deva aparecer Uma compradora Uma propaganda Alguma coisa Porque eu estou Streamando também Pelo kik Ao mesmo tempo Né Ver se a gente Salva alguma alma Eu não espero Não tenho grandes Expectativas Sobre a kik Mas poxa Tem um público lá Que de repente Pode se interessar Pelo nosso trabalho Aí A A teoria Do Do marcos Aqui é Bitcoin 67 mil dólares É uma longa estrada Do mesmo jeito Que foi uma longa estrada Para cunhar Todo esse shape Aqui Tá Bom Para a tese Do marcos Não ser Invalidada O bitcoin Em teoria Não pode perder Essa order block Aqui Não pode perder Esse fundo Aqui nos 24 e Ai 24 e 500 Para dar uma colher de chá Beleza Pode até Descer aqui Mais um pouquinho Dar uma passeada Mas A gente Tem que ficar Muito De olho Aqui Porque se ele Der esse toque E descer Aí já Não é a mesma Coisa Aí já Não fica Aquele padrão Bonito Mas se o bitcoin Vê aqui Mais um pouquinho Aqui Dar mais uma passeada Assim tal Pode ser que seja Isso mesmo Marcos Beleza Bom Quero dar uma olhada Aqui mais Para o curto prazo Então vamos pegar Aqui o nosso Coinalize Ih Vai ter que carregar O Coinalize De novo Porque Cara O bitcoin Ele entregou O ouro Para a gente Ele entregou O ouro E ele ensinou Para a gente Como pegar Pump de bitcoin Ele ensinou Para a gente Nesse último Pump Como é que se pega Pump de bitcoin Aqui eu estou Com o Coinalize Gente E eu estou Aqui com O predicted Funding rate Tá certo Open interest Long short E o cvd Tá E A gente pega O pump Gente Quando o funding Do bitcoin Fica negativo Tá Funding do bitcoin Negativo lá No final do ano De preferência Aqui no diário Bonitinho Antecedeu o pump Funding do btc Funding do btc Negativo Beleza Aqui ele ainda Ficou negativo Aqui É Bem que faiou Nesse período De acumulação Mas aqui também Aqui também Faiou Mas aqui Deu certo De novo Tá Mas se a gente Olhar E se falar Ah faiou É uma merda Porra Funcionou Duas vezes E em 78 vezes Deu errado Tá Então eu vou te falar Como é que faz Para dar certo Tá Por exemplo Funding do bitcoin Ficou negativo Nessa queda Não ficou Funding do bitcoin Ficou negativo Você bota O bitcoin Na caixinha E espera A explosão Beleza Vamos olhar Esse outro momento Aqui do funding Aqui no dia 23 de março 23 de março Foi quando Foi aqui Funding do bitcoin Pega a vela Do funding negativo Se romper Você vai Se não romper Você fica Tá certo Quando que foi Esse rompimento Aqui Ou Essa explosão Aqui não teve Funding negativo Aqui teve Funding negativo Funding negativo Bota o bitcoin Na caixinha Porque lá vem Agora O diário Não está bonito E eu vou te mostrar O que acontece Aqui no intraday Tá Eu vou te mostrar O que é funding negativo Do bitcoin No intraday Podemos pular Para uma hora Aqui Aí você vai Se surpreender Deixa eu voltar Aqui Quando que o funding Do bitcoin Ficou negativo Aqui Nesse momento Certo E mega negativo Aqui Nesse momento Aqui Nessa vela Nessas duas velas Aqui Nem preciso te dizer O que aconteceu Funding do bitcoin Ficou negativo Aqui Funding do bitcoin Ficou negativo Aqui Mesmo aqui Quando ficou negativo Ainda deu uma lateralizada Funding do bitcoin Ficou Mega negativo Nessa vela Aqui Antecipou Funding do bitcoin Ficou negativo Nessa queda Aqui Pá Agora ficou bonito Né Agora ficou bonito Aqui deu errado Funding do bitcoin Ficou negativo E desabou Funding do bitcoin Ficou negativo Ó a velhinha Lá de alta Funding do bitcoin Ficou negativo Olha a velhinha De alta Lá Agora Qual é a diferença Desse pump Absurdo Para os demais Aí aqui Vem a sacada Aí aqui Vem a sacada Aqui vem a leitura Bonita Preço Preço lateralizado Movimento O bitcoin É negativo O bitcoin é negativo Tem que dar uma olhada No open interest Se continua a subir Ou se ele corrige Desde agora Tá alto Mas tá aqui Com correção Eu falei isso aqui Nessa live Tá Não que eu seja o guru Tá Aqueles Aqueles youtuber Becil Eu falei Pô Mas o cara também Fala assim Ó Os meus alvos Para o bitcoin São 12k 20k 32k 34k E 28k Falei Pô Vai se fuder Brother Tá Vai se fuder Você vai acertar Pelo menos 50% Disso Tomar no cu Bando de bandido Tá Eu comentei isso aqui Eu falei Gente O funding Está negativo Se a gente tiver Um aumento De open interest E se o cvd Quem lembra disso Se o cvd Curvar Para cima E de repente A sardinhada Começar a shortar A gente vai ver Um puta De um pump No bitcoin Tá A gente vai ver Um puta De um pump No bitcoin Aí ó 12k 20k 32k 34k 42k Pô Aparece mega cena Brother Aparece mega cena No último dia do mês Tá quase tudo preenchido Parece que o brasil Inteiro ganhou a mega cena Menos você né De tanto número Que você marcou E não ganhou Silvio Santos é vivo Ele fez de propósito Isso aqui E eis que o O cvd Dá a curvadinha Tá certo Com o open interest Subindo E a galera Sentando o rei No short Ah foi papum Mas foi dito E feito Foi com força Foi com força Que foi justamente O que me fez Motivar Me fez Me motivou A comprar bitcoin Exatamente aqui Tá Exatamente na saída Dessa caixinha Aqui Tá Isso aí em time frame Menor Então agora O que que eu tô de olho Tudo isso pra dizer o seguinte Tá Eu tô muito de olho Nessa curva do open interest Tá Tô muito de olho Por que gente Por que O preço está Lateralizando Tá O preço está Lateralizando E olha o que Tá acontecendo Com o open interest Será que a gente Já não viu Isso aqui no passado Funding O funding Não contribui Para o pump O long short ratio Ainda está negativa Tchau meu amor Boa aula Tá Long short ratio Tá ok Tá valendo Tá fazendo uma curvinha Pra cima Mas aqui também Tava fazendo uma curvinha Pra cima Aqui também Tava fazendo Mas ele tá ok Ele tá num ponto bom Tá bonito Então quando eu vejo O long short ratio Lá embaixo Tá E o open interest Subindo Mesmo com o funding Negativo É uma condição De pump Tá Pode acontecer A qualquer momento Aí depois eu fecho A live E o preço desaba Normal Tá É Seria muito bom Se a gente tivesse Aquela curvadinha Do CVD Igual a gente viu aqui Beleza Então Resumo da ópera É bitcoin na caixinha Brother Pega aqui o topo Tá certo Pega aqui o fundo Pô Tem um pavio chato Aqui Tem um pavio chato Aqui ó Tá Por que você tem que traçar O pavio Porque os pavis Gente Eles podem realmente Ser zonas Sabe aquele cara Que entrou em short Aqui E ele falou Eu vou deixar O stop acima Desse pavio Porque é seguro É super seguro Gente É muito seguro Deixar o stop Acima desse pavio Aí vem a baleia E faz isso aqui ó Tchum Tá Wyckoff Beleza Não ó Eu vou longar o bitcoin Puta Eu consegui entrar aqui ó 29,760 Porra Entrei bem Entrei nesse pavio aqui ó Entrei aqui 29,626 Porra meu Eu tô super bem posicionado Aí vem a baleia Vou botar o stop aqui embaixo Só pra garantir Tá Então tem que Augusto Se eu tô nessa situação Bem posicionado no long O preço vem Pega o meu stop E sobe Falei Porra brother Tá Porra brother Se o preço vem Pega o teu stop E sobe Você não vai ficar Que nem um tonto Olhando A baleia pegou O meu stop E agora tá metendo 50% Pra cima Eu não tô Participando Ô brother Se a baleia Pegou o teu stop Subiu É a prova Que ela quer É a prova Que você precisa De que vai subir Pega um pouco Menos de dinheiro Entra na metade do caminho Espera uma vela De retração de Hoffman Espera o preço Lateralizar Num time frame menor Agora Ficar com Cara de tonto Olhando o mercado Ir pra cima Ou pra baixo Na direção Que você havia previsto E você Ficar choraminguando Que a baleia Pegou o teu stop E depois Foi lá Então Para aí Para com isso É bando de bandido No momento Com a Bollinger Brand De uma hora Fechadíssima Tu espera uma última Pernada de alta Cara Eu não sou Muito caro De colocar Banda de Bollinger Não Mas geralmente Quando a Bollinger Estreita demais É explosão Inclusive eu já Acho que pros membros Aqui eu já passei Até setup De banda de Bollinger Em time frame Diferente do preço Com divergência De SI Ficou bonito 9 de novembro De 2022 Vamos ver aqui Diário Vamos colocar No 4 horas Ah Ivi Eu sei que você gosta Do coin Do coin glass Mais do que você gosta Do 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 coin alias Mas eu vou olhar lá Tananã Maio Abriu Não É 9 de novembro Então tem que ir mais pra lá Tem go to aqui Tem go to Tananã Nossa Tô com fome Porra filho Você não vai deixar Eu vir aqui Qual que é O que o Ivo Pediu aqui 9 de novembro De 2022 9 de novembro De 2022 9 de novembro De 2022 Eita porra Coisa linda Coisa linda Mas pegou Todo mundo aqui Pegou tudo Mas olha só Que interessante Ivo Olha como é Diferente Ivo Olha como é Muito diferente A situação Tá Vou pegar Exatamente Desse ponto Aqui Enquanto o preço Lateralizava Os caras Estavam saindo Do mercado Ivo É diferente Tá Sacou Mas olha o que está Acontecendo aqui Com a lateralização De preço A galera está Saindo do mercado Na primeira Sensação De Sinal de queda Onde a galera Começou Alongar E o CVD Apontou para baixo Tá Então apesar do funding Negativo A configuração É bem diferente Ivo Tá 10 de fevereiro De 2021 22 de maio De 2021 Tá Então o open interest Está mostrando Que a galera Está saindo fora 22 de maio De 2021 Será que vai ter Vai ter vela Para ir Acho que não vai ter Vela para ir Não Tá Mas eu preciso Encerrar Gente Que agora Começa A A A Ficar tarde Para mim 6 e meia da manhã Tá Começa a ferrar Tudo aqui Para mim Antes de mais nada Eu só preciso Dar uma olhada Aqui Ô Ivo Esse assunto Está guardado Não é que eu ignorei Não Pelo amor de Deus Tá Highblock Capital Tá Porque aqui Eu quero fechar O vídeo Aqui Vendo o que A gente vai Fazer Hoje O que A gente vai Fazer Hoje É Vamos Terminar O mundo Pink Tá Pra mim O dia de Hoje É isso Aqui Tá E digo mais Com esse aumento De open interest Com a sardinhada Metendo short Aqui E o funding Neutro Eu estou esperando Mais uma subida Tá E se romper Para baixo Eu vou Para baixo CVD Não está ajudando Muito CVD Não está ajudando Muito Highblock Capital Deixa eu fechar Aqui Porque essas Porra toda É Toma Toma Banda de internet Cara Aqui Aqui Na roça O treco É complicado Gente Aqui Ah Ia aparecer De novo Saco Tá Obrigado pela aula Isso é diferente É uma visão geral Do mercado topo E fundo By funding Então Eu vou te falar Que o funding É uma puta De uma visão É o funding rate Quem Já olha O funding rate Tá Já melhora Muito Lapida Muito A operação Tá Em contrapartida Quem olha O histórico Do funding rate Daquele ativo E vê como ele Se comportou No passado Aí meu amigo Eu vou te falar Que o cara É Fatura bem Então Minha visão Para isso aqui Isso aqui É o Liquidation levels Do Highblock Tá E eu sempre falo Em termos de Custo e benefício Tá Numa análise primária Quando você Vê isso aqui Puta É short É short É short É short É short É short Pra catar Toda essa liquidez Aqui Tá Um desbalanço Absurdo Né Pra longs Né Então isso tudo Seriam stops de long Prováveis Tá E seria muito normal O preço vir aqui Mas cuidado Dia 19 de junho Dia 20 de junho Dia 19 de junho O treco Estava desbalanceado Pra short E o preço subiu Aqui O treco Estava desbalanceado Pra long E o preço Subiu Aqui O treco Estava desbalanceado Pra long E o preço Subiu Tá Então A gente tem Uma sugestão De que o preço Deve corrigir Tá Mas quando eu vejo Isso aqui Principalmente Tá Quando eu vejo Isso aqui Eu sempre gosto De pensar O seguinte Se eu fosse Uma baleia Quanto Mais eu consigo Ganhar de dinheiro Se eu pegar O bitcoin Que tá nesse ponto Aqui Tá certo Na região Dos 30 mil Por que Gente Mas Esse gráfico Ele sugere Short Ele sugere Uma grande Queda De preço Tá Mas ainda Precisa ficar Muito mais Azul claro Aqui Não pode Ficar desse jeito Tem que ficar Muito mais leve E aí Pra tirar Esse viés A gente vem Aqui no Liquidation Hitmap Obrigado Viu Ivo Você vai Mandar lá No discord Depois Por sinal Quem tá Chegando Agora Eu já Mandei Aqui no chat O link Do nosso discord Tá Ah E aí Ferrou Tudo Aqui não Diz nada Pra gente Só de olhar Aqui Eu falo Isso aqui Não diz Nada E eu vou Te mostrar Por que Aqui não Diz nada Porque eu tenho Uma boa liquidez Aqui nos 29.500 E equidistante Do preço atual Eu tenho uma liquidez Nos 30.500 Tem um pouquinho Mais pra cima Aqui Desculpa gente Eu bato o olho Eu já vejo É bom dar um zoom Aqui pra ficar legal No vídeo Então ó Meio que equidistante 29.500 E 30.500 Meio que equidistante 31.29 Tem um Um pelinho aqui Nos 30.150 Mas isso aqui Não é nada Isso aqui Não é nada Pode ser Que o preço Venha aqui Realmente Só pra poder Fazer Sabe aquela Lambida Na travessa De massa De bolo Que a sua Mãe deixa Você dá Quando depois Coloca a massa Seria aquela Lambidinha Mas a gente Não sabe ainda Se o bolo Vai ficar pronto Nos 30.500 Ou nos 29.500 É Eu Ixi Eu fechei O Coin Glass Ou Coin Alize O Coin Alize De repente Sugere Que possivelmente A gente vai ter Uma pernadinha De alta Será que a gente Vai nos 31.000 Aí Bom Fechando a live De hoje Pra dizer o seguinte Semana que vem Todo dia 5.30 da manhã Normal Quarta-feira Live Gente A live De quarta-feira Eu consegui Uma negociação Porque eu sei Que tem aí A turma da Inglaterra Tem a turma De Portugal Tem gente na França Que acompanha a gente Tem um pessoal aí Que tá mais próximo De UTC Enquanto a gente Tá UTC Menos 3 A galera Tá aí UTC 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 Mais 1 UTC Mais 2 E 9.30 da noite E o dia Mude mais A nossa live Semanal Tira a dúvida Então eu consegui Fazer uma negociação Pra sair das 9.30 E vir para as 8.30 Na quarta-feira E eu vou fazer Uma live Sobre Cara E não é aquelas lives Que os caras Tão fazendo aí E depois estão Chega no final Não E agora acesse o Discord Pra saber o pulo do gato Não vai ser Vai ser 100% aqui Que eu tô puto Esses caras Tão me deixando puto Com esses vídeos De criar indicador Com inteligência artificial Não tem Eu estudei quase todos Não tem um merdinha Que tá entregando Alguma coisa que preste Tão todos entregando A mesma coisa Mas cada um Tá falando Sabe Gente Eu vou falar muito feio Aqui um negócio Se tiver criança na sala Se tiver alguém Com ouvidos mais sensíveis Entendeu É o seguinte Tá todo mundo Com o treco guardado Na calça E um falando Que o treco do meu É maior do que o outro Mas ninguém tem coragem De botar pra fora E medir Tá Isso que tá acontecendo Então isso me revoltou E eu vou fazer uma live Na quarta-feira que vem Nem sei que dia Que é quarta-feira que vem Que dia que é quarta-feira que vem Quarta-feira que vem É dia 28 Que todas as quartas A gente tem a nossa live Tirar dúvida 8h30 da noite E vai ser 100% Gente Eu vou abrir o Pinescript Eu vou abrir Inteligência artificial A gente vai criar código A gente vai botar aqui Pra funcionar A gente vai fazer estratégia Eu não garanto Que eu vou te ensinar A fazer uma estratégia bilionária Porque se eu descobrir ela Você nunca vai descobrir E eu jamais vou fazer vídeo disso Tá E eu sempre falo Cuidado com o puto do bandido Que bota um vídeo Dizendo que ele tem Uma estratégia milionária Se um dia eu Descobrir uma estratégia milionária Nem a minha mulher vai ficar sabendo Nem ela vai ficar sabendo Nem a minha mãe vai ficar sabendo Eu vou vir aqui no meu computadorzinho Vou desenhar Vou colocar ela aqui na tela Tá certo? Beleza? Se bobear até Eu vou usar um mascarador de IP Alguma coisa Sei lá Porque eu não quero nem que o trade view saiba Eu vou entrar Botar o meu indicador Não vou salvar no trade view Vou printar ele na tela Fazer minhas operações Apagar e sair correndo Eu não vou Porque se eu tenho um indicador Que é fodástico É só eu pegar minha banca E fazer uma sequência De operações all in Tá Depois de 3 ou 4 sequências De operação all in Talvez eu tenha dobrado minha banca Se eu fizer isso No café da manhã No almoço e na janta Eu vou mandar todo mundo se fuder Pra que que eu vou vender isso? Porque eu gosto de você? Porque eu gosto de um cara no YouTube Que eu nunca vi? Tá Então toma cuidado com isso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Toma cuidado com isso Mas na quarta-feira Eu vou fazer um vídeo, gente Pra toda vez que alguém Falar de inteligência artificial Que criou o indicador e tal Vai ter esse vídeo como referência E vai ver como é que é o negócio na prática Gente, forte abraço pra vocês aí Tá Forte abraço pra vocês Excelente dia Nos vemos aqui na segunda-feira 5h30 da manhã Dá mais tarde aí Depois de eu tomar um banho Eu dou uma aparecida lá no Discord Dou um oi pra galera lá E a gente segue aí na nossa discussão eterna Arrancando o máximo possível do mercado Beijo pra vocês aí Fui É isso aí, Marcão Vai ser papo reto Marcão Vai ser papo reto Aqui nós não é Aqui ou fecha com nós Ou você é alemão Entendeu? Um encontro pra mim veres Mas se nem pra mulher vai dizer Fica difícil Não vou, cara Não vou, velho Mas, ó Ivo O dia que eu chegar aí Tá Na sua terra aí Na terra do Patrício Na terra da minha família Tá Te levar num puta restaurante Chegar num puta carro alugado Entendeu? Levar uns presentes bacanas aqui do Brasil Você fala Puta O filho da puta do corno do Augusto Descobriu aquela estratégia Tá O dia que eu for mais humilde É porque eu juntei dinheiro Mas o dia que eu chegar aí Metendo banca aí contigo Né Porque aí tem você Aí tem o Nuno Aí tem o Duarte Né Aí depois o Léo Pega ali a balsa ali Sai da ilha dele Na grande ilha dele Vai também pra Portugal E eu chegar e fazer um negócio quebrando Gente Aí vocês já sabem Vocês vão olhar na minha cara E falar assim Filho da puta Né Beleza Gente Deixa eu ir pelo amor de Deus 15 pra 7 Foi demais Hoje eu tenho que trabalhar Tchau, tchau Desculpa aí Vou ter que terminar agora mesmo Fui